Fala Fenômeno Azul, tudo bem com vocês? Galera, é o seguinte, infelizmente não deu, acabou aí a copinha pro Leão Azul, a equipe Simba foi derrotada agora há pouco pela equipe do Fortaleza por 2x0, um golaço do Riquelme de falta e depois um outro gol do Wendel logo em seguida e infelizmente acabou a copinha e o Remo sai derrotado, mas com uma campanha muito boa, uma campanha, digamos assim, já histórica. Pra equipe Simba do Leão Azul, que fez um primeiro tempo um pouco mais equilibrado, digamos assim, um jogo mais aberto, um jogo mais parelho pras duas equipes e no segundo tempo, logo após ter tomado o primeiro gol, começou a se desestabilizar e aí como o segundo gol veio logo em sequência, muito rápido, um atrás do outro, aí realmente a equipe do Remo se perdeu, As trocas foram sendo efetuadas, jogadores que vinham fazendo uma ótima copinha, jogos assim excelentes, acabaram não se destacando também nesse jogo, foi um jogo como eu falei agora há pouco, muito parelho, não teve aquele destaque que vinha tendo nas últimas partidas, mas enfim galera, acontece, o Remo não fez uma grande partida como fez nas outras, né? Tanto na fase de grupos, quanto também na primeira fase do mata-mata, mas como eu acabei de falar, já é sim uma campanha histórica, parabéns a equipe Simba, parabéns a todo o trabalho feito pelas categorias de base, parabéns realmente, bateu na trave mais uma vez, mas vamos pra mais, né? Não pode baixar a cabeça, tem que continuar o trabalho, tem que melhorar o trabalho e esperar que essa galera realmente consiga, que o Remo consiga manter aí o máximo possível, tem uns que não vai conseguir porque tá chegando muita proposta e são propostas assim muito boas, então o Remo vai precisar negociar alguns jogadores que disputaram a copinha, mas que a base, né? A grande base venha e que consiga fazer trabalhos melhores, tem tudo pra fazer isso e vamos em frente. Parabéns a equipe Simba, parabéns ao Ivaldo, parabéns ao Marcelo Bentes, parabéns a todo mundo que fez esse trabalho de base, que fez esse trabalho na base, na equipe Simba do Leão Azul, parabéns de verdade, um ótimo trabalho, voltem de cabeça erguida, falem pra esses moleques que eles tem que voltar sim de cabeça erguida pelo excelente trabalho que fizeram e que tem mais pela frente, tem mais pela frente, são muito novos ainda, tem muito ainda pra acontecer na vida deles, se Deus quiser. Parabéns a equipe Simba, de verdade. Galera, agora bora falar um pouquinho sobre o multiverso da loucura que é o Leão Azul, né? Tem muita gente aí já falando, Jorge, não, não perde tempo com esse time, vai ser a mesma coisa do ano passado. Gente, calma, foram dois jogos amistosos, é verdade que foram dois jogos muito diferentes, o Clube do Remo foi muito melhor contra o Tesla, apesar do Tesla também ser de menos qualidade técnica do que o Caeté, mas, querendo ou não, o desempenho da equipe foi melhor contra o Tesla, realmente. A gente veio um time mais organizado, né? No primeiro tempo um time bem mais organizado, mais experiente, de mais toque de bola, de mais posicionamento, chegou aos 3x0, no segundo tempo mudou todo o time, veio um time mais agressivo, um time que pressionava mais em cima, um time que era mais veloz, mas que perdia muitos gols, mas que ainda assim chegou ao seu gol, né? Ficando aí 4x0 no primeiro jogo. No segundo jogo a gente já viu um time diferente, um time, digamos assim, não diria mesclado, mas com algumas alterações importantes, como, por exemplo, o Shoa foi vetado pelo Naspe, o Leonan foi vetado pelo Naspe, o Soares que foi vetado pelo Naspe, o Pedro Vitor que não pôde jogar por um problema pessoal, ele teve que ser dispensado aí pela diretoria do Clube do Remo, tá? E também a gente teve a perda aí do Paulinho Curuá, que sentiu um desconforto muscular ainda no aquecimento da partida. Então assim, com tudo isso de mudança, o Clube do Remo veio de uma forma diferente, é o Rio Gata aqui atrás, o Clube do Remo veio de uma forma diferente pra essa partida de ontem, né? Realmente não conseguiu jogar, o meio de campo era inexistente, coisa que a gente via no jogo contra o Tesla, acabou não vendo no jogo de ontem, foi um meio de campo inexistente, um time que parecia muito com o time de 2022. E aí que a gente fala nesse multiverso da loucura, a gente vê um time do Remo totalmente diferente de um jogo amistoso pra outro. Mas gente, é jogo amistoso, é preparação, é ajuste, é pra isso, tá? É lógico que a gente já queria ver o Remo ganhando os dois amistosos, ok, isso aí seria o ideal, né? É o cenário ideal. Mas o jogo amistoso é pra isso, é pra fazer esses ajustes, verificar, ver os erros e tentar consertar. Agora, vamos seguir em frente pro Campeonato Paraense 2023, que já começa pro Leão Azul no dia 21 de janeiro. Já contra o Independente, que normalmente costuma dificultar a vida pro Clube do Remo no Campeonato Paraense. Normalmente o Independente realmente chega com muita força pra cima do Remo, costuma dificultar demais as partidas. Mas vamos ver o que vem pela frente. O fato é que o Remo fez dois jogos muito diferentes, a gente não sabe ainda o que esperar desse Leão, e vai ter que esperar o primeiro jogo do Campeonato Paraense, os dois primeiros jogos do Campeonato Paraense, pra gente ver como é que o Remo vem. Tomara que seja diferente de 2021 e 2022, gente. Pelo amor de Deus, temos que ter um time mais consistente desde o início da temporada. E é isso que a gente espera, beleza? É isso, gente. Vou ficando por aqui. Mais uma vez, parabéns ao pessoal da Copinha. Todos os jogadores da Copinha, meus parabéns pelo trabalho. Não deu, voltem pra casa, mas parabéns pelo trabalho que foi feito na Copinha, de verdade, tá? Eu sei que muita gente vai discordar de mim, não tem problema nenhum, inclusive até quero saber a opinião de vocês sobre os dois jogos amistosos que eu acabei de falar e sobre a Copinha do Clube do Remo como um todo, tá, gente? É muito fácil a gente pegar o jogo que o Remo perdeu, analisar e dizer assim, Foi tudo uma porcaria. Olhem a Copinha como um todo. O que o Remo fez nessa Copinha? Ter saído agora é uma consequência muito ruim. Porém, porém, não foi isso que o Remo demonstrou na Copinha. Essa é a minha opinião. Quero saber a opinião de vocês sobre tudo isso que foi falado aqui no vídeo. Vocês concordam? Vocês discordam? Então coloca aqui nos comentários que eu quero saber a opinião, tá bom? Galera, muito obrigado por tudo. Vou ficando por aqui, tá? Peço que você que tá aqui no vídeo até agora, que você se inscreva no canal, que acione o sino da notificação e deixa o like no vídeo, que isso tudo é muito importante aqui pro canal. Não esquece também do seu comentário e de compartilhar o vídeo pra ajudar o meu poderoso Leão a crescer cada vez mais, beleza? Lembrando que todos os vídeos aqui do canal tem a parceria da BET Nacional, que é a maior e melhor casa de apostas esportivas do Brasil, onde você pode apostar nos esportes nacionais e internacionais, tudo de forma rápida, fácil, sem sair de casa, tudo via Pix, com retirada imediata. Não perde mais tempo. Depois do vídeo agora, vai aqui na descrição, clica no link que tá lá, faz o seu cadastro, coloca o código de afiliado meu poderoso Leão, começa a fazer suas apostas e garantir a grana extra agora pra 2023. BET Nacional, galera, aqui dá jogo. Valeu, galera, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por tudo. A gente se vê. Fui.